Fala rapaziada, tranquila, aqui é o Henrique com mais um vídeo de Dragon Ball Legends aqui pro canal. Seguinte rapaziada, antes do vídeo começar, eu queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e agradecer os 17 mil inscritos, mano, muito obrigado, cara. Tô muito feliz, a gente tá quase, mano, cada dia mais perto dos 20 mil, então, cara, já se inscreve, deixa um like nesse vídeo que, mano, 17 mil, mano, eu devo tudo a vocês, é isso. Antes do vídeo começar, dá uma passadinha lá no meu segundo canal, tá, é o primeiro link da descrição, é isso. Bom, rapaziada, bora lá pro vídeo de hoje, cara, hoje eu vou jogar com a Yurin, mano, é, infelizmente, cara, muita gente tem me pedido, então, vamos lá, cara, ela é melee na cor verde e é extreme, a minha tem 9 estrelas. Vou jogar com ela nessa Universe Rap com o 17 e o Jiren Roxo, tá, é, mano, não sei o que fazer, ela não tem nenhum buff de Zenkai, porque ela é o Universe Survival Saga, tá ligado, ela não é o Universe Rap. Então, cara, vamos lá, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com ela aqui, então, bora lá pros PVP. Bora lá, rapaziada, primeira partidinha, obviamente, já encontrei um Godita. Mano, eu não encontro um Godita, eu juro por Deus que deve fazer umas 80 partidas, mano. Aí, na hora que eu vou gravar com o verde, eu encontro um Godita, estrelado ainda, ó que maravilha. Tá, beleza, cara, o bom dele me bater com os almas é que ele não tá tirando muito dano e eu encho a Unique Gauge. Tá, beleza. Tá, eu tenho aquela cartinha verde, o problema é usar ela... Ah, beleza, obrigado por fazer isso, amigo. Cara, hum... Tá. Beleza. Uau, ele trouxe o Vedito, que novidade, não? Tá, cara, vou trazer o 17, porque a gente enche a Unique Gauge dele e se ele trazer os almas, eu trago a Yurin. Vamos lá, cara. Ai, mano. Que desastre, não? Que desastre. Tá, beleza, enche a Unique Gauge, maravilhoso. Agora a gente tem duas esquivas. Tá, cara. É, o Vedito não vai parar, né, cara? Por que ele pararia? Não tem sentido, né? Tá, beleza, parou. Tá, cara, eu acho que eu vou tentar dropar o combo. Não, não deu. Beleza. Cara, por favor. Hum, eu acho que ele trocou. Calma. Sabia. Beleza. Vou fazer isso daqui, cara, pra ele trocar pros almas. Sabia, porque o godita dele morreria ali. Tá. Uma cartinha verde agora, ó. Tá. Beleza. Sabia, mano. He, 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 he. Tá, eu vou trazer a Yurin, mano. Nem que seja pra dar Resurge, tá ligado? Mas ela vai aparecer aqui, véi. Tá. Bom dano nos almas. Tá, ele veio direto. Cara, eu acho que eu vou fazer isso daqui. Tá. Beleza. Vamos lá, que a gente comba por um bom tempo. A gente tá com nullificação de cover também. Então, né. Fazer isso daqui já, que se dane. Beleza, ele trouxe o Vedito. O Vedito não vai morrer, né? Porque é o Vedito. Então, tudo bem. Vamos lá, cara. Tá. Cara, não queria fazer isso daqui, mano. Mas, pô, o que eu vou fazer, tá ligado? Tá. Beleza. Morreu praga, graças a Deus. Animação longa, paizão. Vamos lá. Tá. Ótimo. É isso. Vem aí, Yurin. Agora é só a hora de brilhar. Pelo menos a... Ó, a gente vai pegar alguma coisa com ela, mano. Ou vai dar algum dano, ou vai pegar a pose de vitória, mano. Alguma coisa a gente... Uh, GG. É isso. A Yurin solou a partida inteira. Chama. Ela não fez as coisas só no final. Ela solou a partida inteira. Eu não vou arriscar da Resident Evil, senão eu posso perder, né? GG, cara. A Yurin é um monstro. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, mano. Legal. Achei um membro da Camiforce. Então, cara. A partida vai pro vídeo mesmo que eu perder, tá ligado? Porque os caras da Camiforce são muito gente boa comigo, mano. Ele sempre me tratou bem aqui no YouTube. Então, se eu perder, mano, não tem problema. Tá ligado? Eu vou postar mesmo assim. Só tô testando a Yurin, mas se eu perder não tem problema nenhum, mano. De verdade. É... Esses vídeos lá atrás aí, mano. Eu fiz um vídeo jogando contra um membro da Camiforce, tá ligado? E, pô, os caras me tratou muito bem, mano. Muito bem mesmo, tá ligado? Então, pô, não tem pra que eu não postar, tá ligado? Tá, vamos lá. Beleza. Fazer isso daqui, mano. Não, 17. Não era pra você apertar a carta verde direto. Não. Tá, beleza. Então, cara. Um salve mais uma vez aí pro pessoal da Camiforce, mano. Os caras são muito gente boa comigo. Tá. Beleza, Yurin. Vambora. Ahn... Cara. Nossa, fiz cagada. Tá, vou fazer isso aqui mesmo assim. Tá, beleza. Ainda bem que ele não esquivou, mano. Ahn... Hum, ele pegou o jeito que eu jogo. Beleza. Ah, ele vai trazer o Super 17, mano. Será? Tá, cara. Vamos lá. Esse aqui é o Pegasus, mano. Gente boa. Não conheço, mas... Sei que é gente boa, mano. Os molequinhos de lá são legais. Cara, vamos ver aqui, mano. O importante é eu me divertir, tá ligado? E só de estar jogando com um brasileiro que não me odeia, eu me divirto, tá ligado? Pra mim é isso, mano. Um brasileiro que não me odeia é maravilhoso pra mim, mano. Então vamos lá. Tá. Ah, ele foi esperto. Ele sabia o que tava por vir, mano. Ele sabia que ele podia pegar um Fenty naquele 17 ali, mano. Que seria maravilhoso, velho. Tá. 17 MVP. Direto. Tá, deu certo. Vamos lá, cara. Se ele chamar o Gohan... É, isso que eu ia falar. Se ele chamar o Gohan, eu tô lascado. Ai, não. Tá, beleza. Tá, cara. Se liga na jogada do pai, ó. Presta atenção. Já peguei outra carta verde. Droga. Droga, droga, droga. Joguei muito mal agora, mano. Perdi o Jiren, quer ver? Ah, joguei muito mal, cara. Não era pra ter feito isso. Vai, 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 vai. Não! Ele morreu. Que droga, cara. Não era pra ele ter morrido. Caramba, mano. Caralho. O cara me deu o Ars and Ursh na fuça, velho. Pra quê? Caramba, Pegasus. Não precisava não, velho. Não precisava não, mano. Eu tava na moralzinha. Eu nem ia usar o Ars and Ursh. Poxa, velho. Mas tudo bem, mano. Não tem problema. A gente tá jogando aqui pra ganhar, tá ligado? Ele tem que fazer os meios dele pra ganhar. E eu tenho que fazer os meus, mano. E é isso, tá ligado? Nenhum de nós tá errado em dar Ars and Ursh nem nada do tipo, mano. Tá. Beleza. Vamos lá, cara. Eu tenho um aliado morto, então... É... Eu pego... Como é que fala? Dano neutro na Ultimate. Droga. Tá. Tá, cara. Já que ele me deu Ars and Ursh, eu vou devolver. Só por... Só por meme, tá ligado? Beleza, mano. Ah, cara. Se a gente matar esse Gohan, vai ser uma boa, viu? Tá. Eu vou apertar a main direto, porque... Ele é bem agressivinho, mano. Então, se pá, ele vai atacar direto. Se ele não vir com Blast Armor que que quebra... Com Blast que quebra o Blast Armor, no caso... Eu tenho chance de matar o Gohan dele, mano. GG. Matamos o Gohan dele. Boa, moleque. Cara, a nossa chance de vitória agora não é tanta. É maior, mas não é tanta, porque o meu 17, ele tá sem Endurance. Tá ligado? Então, mano. Ferrou bonito. Tá. Ele tá dando dois Blast toda hora, mano. Por que será? Tá. Pega a Yurin, filho. Pega a Yurin. A bicha, a monstra. Nossa. Nossa. Beleza, mano. Vamos ver. Carta verde dele não é... Não me deixa imune. É, eu sou imune no caso? Não. Eu não era imune, não. Ah, eu jurei que o 17 era imune a carta verde do céu, mano. Ah, GG, velho. GG. Foi uma partidinha boa. Opa, pera. Não perdi ainda? Calme down. Não perdi ainda? Caramba, mano. Beleza. Tá. Ó. Calma. Cara, muito legal eu jogar uma partida divertida, tá ligado? Igual essa daqui, mano. Então, muito legal. Mano, se eu pegar... Ah, aí é sacanagem, hein? Tá, deixa eu ir direto, mano. Senão eu vou tomar Paralise de novo, velho. Caramba, aquela Paralise ali foi sacanagem, hein, mano? Será que eu ganho? Eu acho que não, velho. O cara joga bem. Não! Ah, perdi por causa da Paralise. Vai se lascar, mano. Ah, velho. Beleza, mano. GG, Pegasus. Jogou muito, mano. Um salve aí pra você e pra Camiforce, mano. É isso. Mas, porra, a partidinha foi boa, velho. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Encontrei um cara aqui jogando de Top Boys. É... Goku Descalço. E o Piccolo Jr., mano. Não entendi nada do time dele, mas... Né? A gente critica? A gente não critica. A gente só joga. Tá, beleza. Vou chamar a Yurin e dar a inscrição. Move? Beleza, chamou o Pingolo Jr. Tudo bem. Esse Piccolo aí, mano... Muita gente tá me pedindo pra fazer o showcase dele, Mas eu não tenho ele, mano. Poxa, não ganha aqui, ô Yurin. Santo Cristo, pai. Legal que a roupa dele rasga. Mas eu não tenho ele, mano. Então eu não consigo fazer o showcase dele. Quem sabe algum dia que eu pegue ele em algum banner aleatório, eu faço. Ou pegar a conta de alguém emprestado que tenha ele, né, mano. Mas quem girou nesse banner de amigo meu? Ninguém. Mano, caso alguém tenha ele na conta e quiser emprestar pra eu jogar, Pra fazer o showcase, eu posso trazer, mano. Mas eu mesmo não tenho, né, pai. Tá, cara. Chega de conversa e vamos focar aqui. O que ele vai fazer, velho? Tá, eu tô deixando, mano. Porque ele tá enchendo a minha Unique Gauge, tá ligado? É, amigão. Você sabe que você sobe o custo um coisa só, né? Um count só. Beleza. Vamos ver o quanto que a deusa Yurin tanca. Eita porra. Pega. Zero dano. Tá, beleza. Tá, 997. Ah, bom. Pensei que ele ia pegar mais que eu, caramba, louco. Tá, vambora. Vambora. Pega. Cara, eu vou dar esse ultimate já. Eu sei que ele vai trazer o Piccolo, mas tudo bem. Tá. Mas cara, o daninho da Yurin ali no Goku azul, vocês viram, né? Se ele não tivesse a disrupção de destruir todas as cartas, meu filho... Caralho, o Piccolo morreu, mano. Eu não esperava que ele ia morrer, não, bicho. Tá. Beleza, deu certo. Atacar direto. Será que ele vai chamar o Goku, mano? Chamou mesmo. Tá bom. Tá. Queria que ele chamasse o Freeza, né, mano? Como é que eu vou... O que eu vou fazer contra o Goku Kaiurin, tá ligado? Tá, beleza. Cara. Acho que eu vou trazer o Jiren já. Só por via das dúvidas, né? Se ele trouxer o Freeza, vai ser muito bom pra mim, véi. Obrigado, amigo. Obrigado, obrigado mesmo. Tá. Beleza. Cara, eu tô com tanto medo dele dar a Yurin na minha Yurin. Te juro por Deus. Tá. Eu acho que ele quer dar a Yurin, mano. Eu acho que ele tá doidinho pra dar a Yurin, véi. Ó. Hum. Ei, pai. Ei, pai. Ô, louco. Caramba, o dano. Pega a Yurin, filho. Já era. Caramba, mano. Um combinho de três cartas matou. Sabia que ele queria dar a Yurin, mano. Ele tava parado assim pra quê, tá ligado? GG, mano. E a Yurin fez bem nessa partida aqui. Bora lá, rapaziada. Mais uma partidinha, cara. Achei o time de Calangos. Tá. Beleza. Tá, cara. Encontrei cooler, frieza dourado amarelo e frieza dourado verde. Caramba, ele realmente trocou pro cooler, mano. Por que que ele fez isso? Tá. Vou dropar o combo. Chamar a Yurin. Tá bom, mano. Jurei que ele ia trocar pro frieza e ele não trocou, mano. Tá. 948. Arrgh, que droga. Que droga. Tá, tudo bem, mano. Eu não vou trocar pro 17, né? Por motivos óbvios. Mas se pá, eu vou ter que trocar, mano. A Yurin tá tomando muito dano, cara. É. Lascou-se. Se eu trocar pro Jiren, ele troca pro... Como é que chama? Pro frieza amarelo? Tá, cara. Ué. O que é isso, paizão? O que é isso, Big Father? Tá. Beleza. Não vou dropar o combo, cara. Por que que droppou, mano? Nossa, isso foi muito sem querer, velho. Eu juro por Deus. Não era pra ter dropado, mano. Porque vocês viram, mano. Ele ia morrer, tá ligado? Não era pra ter dropado o combo isso. O foda é que eu acho que esse Special Move vai ativar a disrupção dele, mano. E aí eu vou tá trancado. É, ativou mesmo. Mas caramba, olha a Yurin fazendo, pai. Tá perto. Tá. GG. Destrava. Beleza. Caramba, cara. Tamo fazendo bem nessa partida aqui, mano. Eu acho que a gente já matou alguém. É, matamos, com certeza. Venha de Ren. Beleza. Eu não vou dropar o combo, obviamente. Porque, né, esse cara é maluco. Ele não troca. Tá. Não queria dar Raising Ursh nele com o Diren... Com o Diren roxo, tá ligado, mano? Queria dar Kaiurin, véi. Tá. Beleza. Se ele der Ultimate não tem problema. Opa! Drop! Tá, droga. Deu taps. Tá, tudo bem. Ele ativou a main. Droga, por... Olha o... Vocês estão vendo? Olha esse delay, parceiro. Tá. Calma aí. Ele quer atacar o Ultimate na cara da Yurin. Não vai, não. Tá. Toma. Você aprender a não bater na Yurin, filho. Caramba, a post-versing Ursh dela é legal, hein, mano. Mas... Será que a gente acerta? Uh, acertamos, pai. Sobrou só o frizz amarelo, mano. Agora que é... Que entra a questão, né? A gente vai ganhar? Eu acho que sim, mano. Eu acho que sim. Vamos ver. Não sei se com a Yurin. Mas que a gente vai ganhar, a gente vai ganhar. Tá. Beleza. Uh, eu acho que vai ser com a Yurin sim, hein. Foi com a Yurin, porque ele deu o Forfeit. GG, mano. Caramba, que partida boa, véi. Eu não consegui, né? Você me desculpa? Bora lá, rapaziada. A última partidinha, cara. Encontrei um cara aqui jogando de... Não sei, mano. Juro por Deus que eu não sei dizer que time que é esse. Sei lá. Goku e Bardock numa GT? 17 roxo numa Saiyajins? Não faço ideia, mano. Alguma dessas duas é? De fato. Tá. Eu não vou usar essa carta verde com a Yurin, porque eu quero usar ela com o 17, mano. Queria usar com o Jiren, na real, né? Mas... Tá. Beleza. Droga, ele não tinha pulado, mano. Beleza, tá. Aquele negócio, né, pai? Trouxe o Godita, eu trago o Jiren. O foda dele trazer o Goku e o Bardock é que a Yurin... Ele vai trocar pro Bardock, tá ligado? Beleza, cara. Vamos ver se a gente consegue... Ele não tem nenhum cover change de strike, isso é bom. Então, se eu usar essa carta verde do Jiren, eu consigo tentar dar um feinte nele. Tá, cara. Calma e dá um, pai. Calma e dá um. Ele deve ter a carta verde tanto quanto eu. Beleza, acertamos. Tá, feinte. Ah, ele tinha troca pro G4 já, velho. Ô, louco. Tá. Sério? Esse Special Move pegou? Caramba. Tá bom. Beleza, pai. Vambora. Ai, cara. O problema é que... Tá, se ele trouxer o G4... Obrigado, é isso que eu ia falar. Se ele trouxer o G4, era o último cover change que ele tinha, tá ligado? Agora acabou. Agora acabou-se, pai. É, mas o Jiren também... Pelo amor de Deus, né? Tá, beleza. Vamos lá, mano. Trouxe o 17, beleza. Eu acho que eu vou guardar esse Special Move pra dar com o 17 azul, mano. Que eu pego mais uma carta verde, tá ligado? Tá. Tá, beleza. Jogamos muito bem. Cara, eu quero muito trazer a Yurin, mas... Ai, velho. Tá, beleza. Ela comprou bastante carta. Uau. Só que, mano, pra eu jogar com a Yurin, eu tenho que tirar o Indestrutivo do Goku e Bardock primeiro, cara. Não adianta. Tá. Não adianta eu jogar com... Tá, sério? Tá bom. Não adianta eu jogar... Ah, sei lá o que eu tô falando, mas também, mano. Eu tô tão focado na partida que eu nem tô percebendo o que eu tô falando. Tá. Matou o meu Jiren. Não, obrigado. Deus é justo? Deus é justo, pai. Beleza, vamos lá, cara. Será que eu consigo dar um... Um Resort nesse tier 4, mano? Ele trocou, né? Uh, paisão do céu. Se isso aqui der certo, se eu matar, eu tô no céu. Por favor. Moleque, que jogada boa. Vi se... Caramba, cara. GG. E ele deu o Resort, verdade. Meu Jiren pegou o Endurance, pai. Que isso? Verdade, mano. Eu nem me liguei que ele tinha dado o Resort, tá ligado? Mas ele deu o Resort, mano. Não. 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 Tá. Esse 17, eu tô ligado que ele é imune à Fenty, tá ligado? Então, mano. Ele deu Farfait. Enfim, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui, cara. A Yurin fez bem no vídeo de... Tipo, no vídeo como um todo. Ela fez bem. Ela dá um daninho legal. Só que aquele negócio, mano. Ela só dá daninho em verde. Em azul, quer dizer. No dano neutro e em desvantagem de cor. Meu amigo, pode jogar lá fora. Mas enfim, rapaziada. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, se você gostou, deixa um like. Se inscreve aqui no canal. E mais uma vez, mano. Muito obrigado pelos 17 mil inscritos. Vocês são demais, mano. Enfim, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até amanhã. Até a próxima. Falou. E aí E aí